A piada é o seguinte, na mercearia do seu Manel, um freguês chega e... Seu Manel! Ô seu Manel! Seu Manel! Sim, meu filho, diga! Seu Manel, o que é isso? O que é que o senhor tá fazendo com o supositório nas orelhas? Ora, pois, pois, onde será que eu enfiei a caneta? O que é que o senhor tá fazendo com o supositório nas orelhas?